Olá pessoal, eu sou a professora Zoraide e neste vídeo nós vamos ver os principais conceitos da contabilidade nacional. A contabilidade nacional, que também pode ser chamada de contabilidade social, se desenvolveu a partir dos fundamentos da macroeconomia moderna. A contabilidade nacional, ela é o principal sistema contábil de mesuração da riqueza de um país. É a principal fonte de tomada de decisão no âmbito da macroeconomia. São sistemas de avaliações consistente, padronizado e continuada da atividade econômica. A principal estatística derivada do sistema de contas nacionais é o produto interno bruto. Esse produto interno bruto é onde a gente vai ver os principais agregados da macroeconomia, que são o que? Que são as medidas de produto, renda e despesa. Essas medidas, elas têm que ter uma identidade contábil, ou seja, tudo que é produzido tem que ser igual a despesa agregada, igual a renda agregada. Tem que ter tudo uma contrapartida final, ou seja, o valor da produção final é igual a despesa com produto, que é igual a salários, mais lucros, mais juros e mais aluguéis. Toda a renda do processo produtivo. O sistema contábil, que é a divulgação do sistema de contas nacionais, ele é produzido pelo IBGE. E ele tem, nesse sistema, seis contas principais. Contas econômicas integradas, tabelas de recursos e usos, tabelas sinóticas, contas trimestrais, contas regionais e PIB municipal. A partir deste link, você pode ver um pouco mais sobre essas contas. O produto interno bruto, ele pode ser avaliado por três óticas. Essa medida, a medida do produto interno bruto, é o que vai realmente representar a riqueza de um país. E ele pode ser realmente calculado nas três óticas. Ótica do produto, ótica da renda e ótica do despêndio. E lembrando que essas três óticas, elas têm que ser idênticas. A ótica do produto é o valor de tudo que é produzido numa economia. O valor da produção, menos o consumo intermediário. A ótica da renda é a soma de todas as remunerações do fator de produção. E a ótica da despesa, que é uma principal ótica que a gente utiliza realmente na macroeconomia. É tudo que foi gasto finais na economia. Ou seja, aqui numa representação mais clara, é o que foi o produto interno bruto, igual consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação, menos importações. O produto interno bruto, ele também pode ser calculado como PIB per capita. O que é o PIB per capita? O PIB per capita, apesar dele não ser uma representação satisfatória do nível de qualidade de vida, ele é o PIB dividido pelo número de residentes de um país. Então, ele vai ser a medida que vai realmente representar quanto que é um PIB por número de residentes de um país. Uma outra importante medida do PIB é o PIB potencial. O PIB potencial é a estimativa do produto potencial, ou seja, uma estimativa do nível de PIB. Se essa estimativa do nível de PIB for menor do que o PIB atual, a gente tem um hiato negativo. E aqui a nossa biografia básica. Obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto